Munga toaitulo lexê, muista iliei aru suba. Ifi shima pintutumamu amenshi. Amenshi ala apanchi fila kama. Kansha amenshi ala vai afundaika, afundaika. Munga toaitulo lexê, muista iliei aru suba. Munga toaitulo lexê, muista iliei aru suba. Kami dao batandua, kanani wakana mu behi bashi kuwasa nw. Nange e nishilaki, nange e nishilaki yaku walombo. Pele nya bandeo, ka ei landa he, ka ei landa emkulia kuwa lombo. Shii niewo . Ya nih i newo yonamuita, kala mu woundshimunumu amasasi. O que é isso? A palavra called a palavra está sendo expansiva em umimou em parabéns dizendo que ele não��안ou ele não portava t Rollhelp ele não impactava ele não perde ele não torna ele vai trabalhar Obrigado.